Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o like e me seguir no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje desejando uma excelente quarta-feira. Que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar falando sobre a partida de amanhã, né? Amanhã teremos São Paulo e Goiás, ou Goiás e São Paulo, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E o nosso adversário está com um novo treinador, Wagner Mancini. Mano, eu tenho sinceramente a impressão de que o Wagner Mancini nunca para em nenhum time, mas ele também nunca fica desempregado, né? Toda semana, todo mês, você pode ver que ele está comandando um clube novo. Esses times aí como América, como Goiás, Atlético Goianiense, ele está sempre nesses times, Curitiba está flutuando aí, mas ele nunca fica desempregado também. Só para vocês terem uma noção, ele foi demitido do Atlético Goianiense nesta última semana e já acertou e já foi anunciado pelo Goiás ontem. E também tivemos aí o treinamento dele hoje com a equipe goiana, que é justamente o nosso adversário, né, galera? Deixa sua opinião aí sobre como isso pode interferir nesta partida de amanhã, né? Sobre como pode vir o Goiás com um novo sistema, com novos jogadores e principalmente com um novo treinador para encarar a equipe do São Paulo. Vocês acham que isso beneficia ou prejudica a equipe do Goiás, o nosso adversário de amanhã? Ontem tivemos apenas um jogo e também tivemos o primeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida entre Vasco e Atlético Goianiense tinha sido 1x1 lá em Goiânia e ontem no Rio de Janeiro o Vasco venceu por 1x0 e é a primeira equipe classificada para as quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que hoje teremos mais clubes classificados, amanhã, se Deus quiser, a gente. E para as quartas de final nós teremos um novo sorteio. Então não temos ainda um adversário pré-definido, pode ser o Vasco, pode ser qualquer outra equipe que avançar hoje e, se Deus quiser, o São Paulo confirma sua vaga nas quartas de final. O que vocês acham, galera? O Vasco é um bom adversário para a gente enfrentar em umas quartas de final de Copa do Brasil? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Beleza, temos que primeiro fazer nossa parte, mas já temos um possível adversário para a próxima fase, tá bom? Vamos trazer outras informações porque a Copa do Brasil vale muito dinheiro, mas temos informações de milhões rolando por aí, tá bom? Primeiramente, David Neres, atacante revelado pelo São Paulo que jogou aí em muitos clubes, jogou muita bola no Ajax, atualmente está no Benfica de saída, né? A equipe da Nápoles está fazendo uma baita de uma proposta e está por detalhes de fechar a contratação do atacante David Neres. E o que isso influencia o São Paulo? O jogador está saindo do Benfica para o Nápoles? Por que a gente está falando disso? Porque o São Paulo tem uma porcentagem, né? Não é mais uma porcentagem, até porque o jogador já foi envolvido em outras transferências, mas tem a porcentagem de clube formador. E o São Paulo pode ganhar cerca de 4 milhões e meio de reais nesta transação que está prestes a acontecer. Então, nesses últimos dias, tivemos aí de 10 a 15 milhões pelo Gabriel Sar, agora mais 4 milhões e meio pelo David Neres, né? Somando basicamente aí praticamente 20 milhões de reais por jogadores que nem hoje defendem mais as cores do São Paulo. Então isso é muito importante, é sempre muito bom a gente falar de grana entrando aí nos cofres do São Paulo Futebol Clube. O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião, se é uma boa informação. É sempre bom, né? Ter um dinheirinho entrando aí nos nossos cofres. E agora a gente vai falar mais uma vez sobre Alexandro. Galera, a situação do Alexandro tá, mano... Não, sinceramente não sei nem o que falar mais. Acontece o seguinte, agora Palmeiras esquentou a negociação e o Botafogo enviou uma proposta oficial. O jogador quer receber na casa aí do 1 bilhão de reais por mês. É um salário altíssimo, hein, galera? Eu sei que o jogador pensa estar valorizado depois de nove temporadas na Juventus, Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, jogou também no Porto, já foi campeão aí de Libertadores com o Santos, mas 1 milhão de reais é um salário alto, é um salário salgado aí, rapaziada. Pouca gente recebe este salário aí, não só no futebol brasileiro, mas principalmente na equipe do São Paulo. Você acha que vale esse investimento, 1 milhão por mês aqui, todo mês, 1 milhãozinho para o Alexandro? Ou você acha que ele pode aí, à vontade, negociar com o Palmeiras, com o Botafogo e alguns outros clubes que estão com o seu nome no radar? O que você acha? Vale ressaltar que essa proposta do Botafogo foi oficial, chegou a proposta na mesa e o Palmeiras sondou a situação, tentou até avançar um pouquinho mais pelo negócio, depois da lesão do Piqueires e de uma possível saída do Vanderlaan. O Piqueires se machucou, parece que não joga essa temporada, não acompanhei tantas notícias aí nos últimos dias, mas o Vanderlaan, que é o lateral em tese reserva e agora titular, pode ser negociado com o futebol europeu. Então o Palmeiras foi em busca de um lateral esquerdo no mercado e, sinceramente, aí complicou um pouquinho para o São Paulo, mesmo com a palavra do Alexandro de que a prioridade dele era ouvir primeiro o São Paulo. A prioridade era ouvir, mas negociar, aceitar a proposta já é uma outra situação. Sinceramente, eu acho que o São Paulo... Mano, vou fazer até uma crítica aqui para a diretoria que eu sempre elogio. O São Paulo tem que trabalhar mais com a questão do scout. Não vejo o scout do São Paulo muito bom. Sinceramente, não acho que temos um bom scout. A gente vê muitas equipes, não só aqui no futebol brasileiro, mas ao redor do mundo inteiro, com excelentes scouts que fazem a equipe crescer cada vez mais. Você traz contratações, às vezes, de jogadores desconhecidos e que jogam muita bola. Aquele jogador com a característica que procura o treinador, aquele jogador que se encaixa no perfil financeiro do clube. E o São Paulo não trabalha assim, galera. O São Paulo trabalha com jogadores assim que, basicamente, todo mundo conhece ou que, então, algum outro clube está atrás. Parece que o São Paulo fica aqui. Vamos ficar analisando os jornais esportivos aí? Quando alguém for atrás de um cara, a gente vai. Eu, sinceramente, tenho essa impressão aí do scout São Paulino. Se a gente investir um pouquinho mais, a gente pode fazer grandes contratações. Por que eu estou falando disso? Porque, nesse período, já era para a gente ter trazido e achado um lateral esquerdo, galera. O Alexandre já está de saída da Juventus desde junho, tá bom? Já foi confirmado que ele iria sair desde maio. A gente está em agosto, hoje é dia 7 de agosto, se eu não me engano. Em maio, já foi anunciado que a Juventus não iria renovar com o Alexandre. Ou seja, junho termina o contrato, julho fica livre no mercado. Então, você, desde o começo do ano até maio, você já poderia assinar um pré-contrato. Depois de maio, você também poderia assinar um pré-contrato. Então, São Paulo já sabia da situação dele há muito tempo. Ele fez a despedida da Juventus em junho. Em julho, ele ficou livre no mercado. Nós estamos em agosto. Então, será que até agora o São Paulo não conseguiu trazer um lateral esquerdo? Não falando do Alexandre, mas da posição. O Júlio Cazares disse, o Wellington recusou oito propostas de renovação. Então, será, será, galera, que em oito propostas o São Paulo não foi fazer um planejamento? Se o Wellington sair, a gente tem que trazer um lateral assim, assim. Será que não houve planejamento dessa parte? Ou será que eles confiaram apenas nisso? Ah, a gente vai renovar com o Wellington e a gente vai trazer o Alexandre. Aí o Alexandre está com o propósito oficial do Botafogo na mesa. O Wellington está forçando saída para ir de imediato para a equipe do Southampton, que já acertou um pré-contrato. No mais tardar, ele vai em janeiro para o Southampton. Mas pode ir agora ainda, neste mês de agosto. Então, cadê o planejamento nesta parte da diretoria? Eu sempre elogio. Mano, não tem o que falar da diretoria. Tem muitas coisas boas. Mas este planejamento para a lateral esquerda foi ridículo. Horroroso esse planejamento que a diretoria está fazendo. Aí agora vai ficar sem o Wellington, que não é nenhum Pelé, porque do jeito que ele está imaginando, do jeito que ele está agindo e tratando o São Paulo Futebol Clube ali, ele deve ser um Pelé ali na lateral esquerda. Mas, trazendo aqui para a nossa realidade, ele é um Léo Pelé, literalmente. Horroroso. Um zagueiro, um lateral horroroso. O Léo Pelé é horroroso, o Wellington é horroroso. E aí, o Alexandre com propostas do Palmeiras e do Botafogo, que hoje, clube por clube, vamos falar a verdade aqui, sem clubismo, estão em momentos melhores do que o São Paulo. Eu sei que você vai falar, mas o São Paulo está melhor que o Botafogo, né? Acabou de vencer a Copa do Brasil e Supercopa. Mas hoje, pega o plantel do Botafogo, pega as contratações que o Botafogo está fazendo. Trouxe, por exemplo, 10 da Argentina que acabou de jogar as Olimpíadas. E o Palmeiras já vive um melhor momento em questão de títulos do que o São Paulo. Então, o jogador pode falar, ó, o Botafogo hoje é o líder do Brasileirão, está aí disputando as competições, joga hoje, inclusive, uma vaga pela Copa do Brasil. O São Paulo vive momentos de altos e baixos, momentos turbulentes. Está tentando aí uma nova ascensão no futebol brasileiro. Então, tem situações que a gente precisa resolver logo. O Wellington não quis renovar? Beleza, vamos em busca de outro. Alexandro não quis jogar no São Paulo? Beleza, vamos em busca de outro. Não dá para ficar se humilhando com o jogador minha boca, rapaziada. Por isso que o São Paulo, muitas das vezes, fica com tanto jogador ruim em seu plantel e passando por tanto sofrimento. É só você analisar os últimos anos. São Paulo ficou quase 10 temporadas sem título. Se não fosse o Paulista de 2021, eram 10 anos vergonhosos na nossa história. Beleza, vencemos o Paulista e conseguimos Copa do Brasil e Supercopa aí em sequência. Mas é só isso que o São Paulo merece? Obviamente que não. A nossa história responde isso. Um time tricampeão de Libertadores, tricampeão de Mundial, hexacampeão brasileiro, supercampeão de tudo. Você acha que o São Paulo tem que se contentar apenas com isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Não pode se contentar com esses jogadores aí, se achando maior que o clube. Nenhum jogador é maior que o clube. Nenhum jogador é maior do que o clube. Quem não for São Paulo pode ir embora. Isso vale para o Wellington, isso vale até para o Alexandro que nem veio. Não quer? Forte abraço, meu parceiro. Vamos em busca de um outro aí. E é isso que a diretoria deveria ter feito. Aí ó, a janela está aqui ó, contendo as horas para acabar. Faltam poucos dias aí para a janela se encerrar e o São Paulo está aqui no mercado ó. Ah, não sei o que vai acontecer. Vamos tentar permanecer com o Wellington aí, um jogador que já demonstrou estar insatisfeito. Por quê? Ele disse abertamente, eu quero jogar no Southampton. E você deixa esse cara jogando como titular do seu time, é uma falta de respeito com o torcedor. Falta de respeito com a gente que paga ingresso, que assiste, que é sócio torcedor, que compra camisa oficial do clube. É uma falta de respeito com nós, que somos os maiores patrimônios desse clube. Um cara que não quer jogar e um outro que não quer vir. Aí, pelo amor de Deus, que planejamento horroroso. Beleza, rapaziada? Amanhã a gente vai trazer muito mais novidades. Por isso eu falo para você, se for novo, se inscrever aqui no canal. Vou ficando por aqui. Não esquece de dar aquela moral para a gente também, deixando o like e os comentários aí embaixo. Fechou? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.